Não vou parar A vida é mesmo assim Tantas aflições eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger Me sinto aqui Quando o amor sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me lembro o grande eu sou que enviou Eu tenho um chamado Jamais vou me calar Eu tenho um chamado o quê? O evangelho anuncia E eu fui escondido No meio da minha mão Eu sei que Deus não abre mão de mim não Eu oro Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Não me lembro grande, eu sofri Eu tenho um chamado Jamais vou me enganar Eu tenho um chamado O evangelho anuncia E eu vou escorrer tudo O medo da minha mãe Eu sei que Deus não há que mal de mim Há muito pra fazer Não há mais tempo pra olhar pra trás Eu tenho um chamado Jamais vou me calar Eu tenho um chamado O evangelho anuncia Eu tenho um chamado Eu tenho um medo da minha mãe Eu sei que Deus não há que mal de mim Eu tenho um chamado Eu tenho um chamado Eu tenho um chamado O evangelho anuncia E eu vou escorrer tudo E o medo da minha mãe Eu sei que Deus não há que mal de mim Pode dizer Eu sei que Deus não há que mal de mim Pode dizer? Eu sei que Deus não há que mal de mim Eu sei que Deus não há que mal de mim Eu sei que Deus não há que mal de mim Eu sei que Deus não há que mal de mim